Olá pessoal, sejam bem-vindos a 2024, e peraí, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Agora sim, essas artes maravilhosas ainda estão sendo feitas pelo Kupari, que eu sei que não parece, o traço tá bem diferente, mas ele deu uma baita evoluída de um ano pra cá, e agora as artes do canal vão ser essas daqui. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, eu só tô vindo aqui pra mostrar essa mudança, e falar que esse ano eu vou trabalhar que nem um condenado pra tentar monetizar isso aqui, e é basicamente isso. Uma coisa que eu posso dizer é que aquele meu quadro de dicas e macetes que eu dei uma parada ano passado, eu vou voltar com tudo com ele, e em relação a se vai ter alguma série ou detonado esse ano, eu vou ver. Eu tô pensando em talvez trazer um detonado de Alain do Herói, porque o segundo jogo vai sair no final do ano, e a minha cópia já tá garantida, porque eu apoio o projeto. E é basicamente isso, espero o apoio de vocês aí, e eu espero que o meu esforço valha a pena. Enfim, é isso. Tchauzinho! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma